...que a gente pode fazer a jogada pela esquerda, porque a União está fechando muito bem aqui, mas a maioria dos jogos é tudo pela direita aqui. E é mais uma vez pela direita com o Bruno Leite, o cruzamento para dentro da área! Bom, sai! Gol! É do Goianesia! Bruno Leite, camisa número 2! Um cruzamento para dentro da área, a bola foi venenosa, o Neneca tentou afastar e mandou contra o próprio patrimônio, agora aqui no estádio Valdeir José de Oliveira. Autorizada a batida, Fábio Leite colocou na segunda trave, o desvio de cabeça, a bola fica viva! Afasta a defesa do União, bola com o Mateuzinho. Mateuzinho cruza o Benilson de cabeça! Olha aí! Gol! É do Goianesia! Vanilson, camisa número 9! Cruzamento para dentro da área do Ayrton. O Vanilson desviou de cabeça e amplia o placar para a equipe do Goianesia. Andrézinho coloca na área, o desvio de cabeça! Gol! É do União! Maranhão, camisa número 7! Cruzamento para dentro da área após o escanteio! O Maranhão subiu sozinho! O Maranhão subiu! Vamos!